Todas as crianças brasileiras estão precisando de vacina, uma vacina que tem que ser dada ainda na maternidade, logo após o nascimento. Esta vacina tem nome, educação moral e cívica. E é preciso que depois, a família fazendo a sua parte, pai e mãe, alguém como homem determine que em todas as instâncias do ensino brasileiro, do primeiro momento do fundamental o último momento do doutorado, em todas as graduações, haja a disciplina de educação moral e cívica. Precisamos desta reforma de ordem moral. Hoje a Roseli Sayão, que é psicóloga e escreve na Folha, escreveu o seguinte, há tipos de sacrifício que os pais faziam pelos filhos. Estes sacrifícios foram substituídos pelo sacrifício financeiro. Machado de Assis já dizia que concordamos sempre com quem pensa igual a nós. Estou concordando com o que escreveu a Roseli. É verdade, os pais do passado eram mais denodados, se envolviam mais, consistentemente mais com a educação dos filhos. Hoje, pela modernidade, esta preocupação foi substituída pelo sacrifício financeiro. Os filhos determinam, eu quero mochila de taragrife, eu quero tênis de tal marca, eu quero isso, eu quero aquilo. E os boca abertas dos pais, para não frustrar as crianças regidas hoje pela pedagogia do amor, elas determinam o que querem. E a família se endivida, e a família tem dificuldades, e o fundamental, o essencial, o que vai produzir cidadãos, mulheres com consciência de mulher, homens com vergonha na cara, é a educação moral e cívica. Aí alguns boca abertas em redações de jornal por todo o Brasil, e me vendo agora, vão dizer este cara, isto e aquilo, o que que há? O que que é ordinário da esquerda? O que que tu tens contra a educação moral e cívica? Ou tu é dos imbecis que acreditam a educação moral e cívica, a regimes fortes e de ordem militar? Isto, ou isto dentro de casa, na escola, na empresa, no partido, na igreja, em todas as instâncias, ou não vamos achar saída? Estamos a cada dia ficando mais desatinados à procura de uma saída. Aquelas pessoas que têm minimamente um comprometimento de ordem moral, social, com vergonha na cara. É isso. Ou educamos as crianças, no berço, com educação moral e cívica, a cadeira dentro da sala de aula, dentro das empresas, em todas as instituições, ou então, meus companheiros, não sei onde vamos parar. Sei que, nos últimos 12 anos, estamos caindo em queda livre, no abismo do vale tudo, para os amigos tudo, e até mesmo a cadeia, quando a eles é dada, não é aquela cadeia assim, ó. É uma celinha especial, pode ir, pode vir, pode fazer de tudo. Fui claro ou preciso desenhar, em esquerdistas de uma figa, educação moral e cívica, já!